Vamos falar de dinheiro, nós estamos falando de economizar aproximadamente 7 milhões e 600 mil reais por ano na conta de luz que o Estado paga. Vamos falar de mudanças climáticas, acho que todo mundo está acompanhando o que acontece ali na Austrália e hoje eu acho que os mais céticos têm uma clareza do quanto isso tem a ver com o efeito estufa, com o efeito no clima, enfim. E o Piauí cada vez mais se colocando como o Estado brasileiro, o Estado ou província do mundo, a região do mundo, que fez uma opção de trabalhar cumprindo o Acordo de Paris com a opção de estimular energia limpa, hidrelétrica, energia solar, energia eólica e setor público, setor privado, pequenos, médios e grandes. Na prática nós estamos falando também de desenvolvimento. É o Estado que consome e compra energia e resolveu comprar do Piauí, resolveu comprar de energia que gera emprego, gera atividade econômica no Piauí e ainda a partir da geração de energia limpa. Então, tudo isso junto eu... Eu quero...